Música Principia Ri e Meghan Markle convidam 2.640 pessoas anônimas para o casamento. Desejam que os elementos do público se sintam parte das celebrações. A novidade sobre o casamento de Meghan Markle do Príncipe a Ri, marcado para 19 de maio. E a mais recente notícia agitou os britânicos que têm oportunidade de estar presentes e assistir a parte da cerimônia. Música O Palácio de Kensington confirmou que o casal vai receber 1.200 pessoas de todo o Reino Unido, bem como 200 pessoas de várias instituições de caridade, sim alunos de escolas locais, 530 membros da Royal Zeudes e da Cronestat, entidade responsável pela gestão das propriedades da família. Real, e membros da comunidade do Castelo de Windsor. O Príncipe e a Ri e a Senhora Meghan Markle querem que o dia do casamento seja preparado de forma a permitir que os membros do público se sintam parte das celebrações. Esse casamento, como todos os casamentos, será seja um momento de diversão e alegria que reflete as personalidades e os valores da noiva e do noivo, pode ler-se no comunicado. Música O Príncipe e a Ri e a Senhora Meghan Markle convidaram 2.640 pessoas para os recintos do Castelo de Windsor para assistir às chegadas do noivo e dos convidados à capela e para assistir à procissão da carruagem à medida que se afasta do castelo. Para serem os eleitos os convidados, as pessoas terão de ser nomeadas pelos Lorde e Lieutenant dos nove condados britânicos, e serão selecionados de diferentes origens e idades, incluindo jovens que mostraram capacidade forte de liderança. Música